Na hora de escolher entre o seu disjuntor ou os seus fusíveis, ou até mesmo qual tipo de fusível que eu vou utilizar, como que eu faço essa escolha? Tanto faz, escolho qualquer um ou tenho uma regra para que isso aconteça de forma consciente e tecnicamente correta? Vamos falar sobre isso hoje. Eu me chamo Everton Moraes e no vídeo de hoje é um vídeo rápido, mas muito importante para você, porque muitos profissionais perguntam para mim o seguinte, Everton, o seguinte, eu nem me apresentei aqui hoje, né? Eu me chamo Everton Moraes aqui da Escola Sala da Elétrica e já aproveita e já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu sininho de notificações ativado, deixa o like já, vai que você esquece, vai que você não assiste o vídeo até o final e você não deixa o like aqui, já deixa o like aqui agora no vídeo, tá bom? Bom, mas os profissionais, os eletricistas, os nossos alunos, vocês seguidores aqui, perguntam Everton, como é que eu escolho entre fusível e disjuntor? Qual que é a regra, né? Disjuntor ou fusível? Qual que é a minha tomada de decisão? Em qual momento que eu escolho usar um ou outro? Ou tanto faz, tanto fez? Ah, é melhor usar disjuntor, porque o disjuntor, ele pode ser rearmado, né? Ele somente desarma. Não esquece, hein? Ó, não esquece, o disjuntor não cai. Como é que o disjuntor cai? Só assim, ó, aí ele caiu, tá? O ex disjuntor, ele desarma, ele não cai, tá bom? E o fusível, depois que ele queimou o elo fusível dentro dele, aí eu tenho o óbito ali do fusível, né? Ou seja, eu tenho que trocar ele efetivamente. Brincadeiras à parte aí, o que eu quero que vocês entendam e é muito importante é o seguinte, a característica de funcionamento dos fusíveis, seja eles tipo D, assim, de azede ou NH, já são características que vocês devem se atentar, porque você vai perceber em alguns momentos que existem fusíveis de azede e fusíveis NH com o mesmo valor de corrente, ambos, por exemplo, de 50 amperes, 63 amperes. Então, qual que é a regra? Da mesma maneira, o disjuntor. Ah, é, na verdade, é que o disjuntor é um dispositivo moderno, ultra revolucionário que substitui os fuzíveis. Em alguns casos isso pode ser verdade, em outros casos não. Na verdade, existem situações onde vai ser mais viável utilizar um fusível do que um disjuntor. Em quais situações? Em situações onde eu tenha um comportamento na minha carga, de maneira em que eu possua, na verdade, uma característica de acionamento diferente. Então, por exemplo, quando eu pego e analiso o comportamento de atuação de um disjuntor, de um fusível, ou de um fusível NH, ou de um fusível de azede, eles vão possuir o que nós chamamos de curva característica de acionamento. A curva característica de acionamento de um disjuntor, ela é diferente da curva de um fusível. Então, em alguns casos, a curva característica do fusível, ela vai atender melhor a situação de instalação de proteção para um motor elétrico, por exemplo, se eu comparar com um disjuntor, em alguns casos. Ah, Victor, mas como que isso funciona? Na verdade, você vai fazer a seletividade, para quem é aluno nosso, sabe que lá no nosso curso tem a parte de dimensionamento, né? E na parte de dimensionamento, na hora que a gente vai falar sobre a escolha do sistema de proteção, e aí a gente fala sobre a escolha do fusível, ou mesmo do disjuntor, ou do disjuntor motor, que também tem uma curva característica própria dele de funcionamento, eu preciso me atentar em considerar qual que vai ser a capacidade de... de corrente que a carga vai vir a conduzir no seu momento normal de funcionamento. E só para você entender, o motor elétrico trifásico, na hora em que a gente coloca ele para funcionar, por exemplo, na partida dele, ele tende a ter uma corrente que pode chegar até oito vezes a corrente nominal. Porque ele é um indutor, ele tem toda essa parte de tração inicial, para vencer a inércia ele pode aumentar em até oito vezes. Motores mais novos chegam em seis vezes, cinco vezes, alguma coisa do gênero, mas pode chegar até oito vezes a corrente nominal. Então o motor de dez amperes, ele vai ter, se fosse dez vezes, oito vezes, vai. Um dez amperes vai chegar em oitenta amperes na hora da partida. E nesse momento, por exemplo, a minha corrente de oitenta amperes não pode, obviamente, se comportar de um modo que o meu fusível rompa o seu elo, ou seja, o elo fusível abrindo ou mesmo desarme o disjuntor, senão vai ficar abrindo o nosso elo fusível ou mesmo desarmando e rearmando o nosso disjuntor sempre. Isso vai ter um problema na partida do motor. Para isso, existe um gráfico, eu vou até pedir depois para o Eric colocar o gráfico aqui direitinho, mas assim, existe um gráfico que ele mostra o seguinte para nós, né? Ele mostra a relação de corrente versus a relação de tempo. E o que esse gráfico mostra para nós efetivamente? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Esse gráfico, ele fala o seguinte, qual que é o comportamento do fusível, do disjuntor, do disjuntor motor, do fusível VH, do fusível de azed, do fusível ultra-á, de todos os componentes de proteção. Ele fala qual que é o comportamento do nível de corrente versus o tempo de atuação. Então, existem aqui, por exemplo, é claro que eu estou fazendo um exemplo aqui, né? Óbvio que é um exemplo e aí eu quero que vocês me ajudem aqui. Supondo que nós tenhamos aqui um dado, uma curva característica do fusível, por exemplo. E aí eu estou analisando o seguinte, né? Eu fiz os meus cálculos lá, eu tenho o meu nível de corrente aqui versus o tempo, eu tenho aqui que é, sei lá, 3 segundos nesse ponto aqui. 3 segundos. E aí eu tenho aqui, por exemplo, que esse momento aqui são os 80 amperes que eu falei anteriormente. É, de novo, tá? Eu só estou fazendo um exemplo aqui, tá? Aí eu traço uma linha para cruzar essas informações no eixo X e no eixo Y, e aí eu faço o seguinte, faço assim, opa, calma aí, ó. O 3 segundos, já vou explicar os 3 segundos já, calma aí, tá? Os 3 segundos ali, opa, 3 segundos. Vamos supor que seja o tempo de partida do meu motor. Meu motor, a hora que eu ligo ele, ele demora 3 segundos para sair de zero a velocidade nominal. Então eu tenho 3 segundos. Só que a minha corrente na hora da partida é 80 amperes. Então aqui, ó, seria a corrente mais a minha corrente de partida, né? Ficou feio aquele I, hein? Parece um Z, não sei lá o que está aparecendo, mas é um I, tá? Aí a corrente de partida ali. Aí eu calculei e falei, ó, 80 amperes é a corrente de partida. Então a partida demora 3 segundos. Eu faço esse cruzamento de informações. E aí vamos supor que eu tivesse aqui assim, ó, 16, 25, 36 amperes aqui. Seria as minhas correntes. Nem sei se são valores nominais que possam estar dentro do mesmo fabricante, esses 3 valores na sequência. Mas vamos, só um exemplo de novo aqui. 80 amperes durante 3 segundos. O meu fusível que vai suportar essa ação, né? Se eu considero um fusível, seria um fusível aqui, ó, também que rompeu a barreira, eu teria que no mínimo ter um fusível de 25 amperes. De novo. Isso aqui não é o único fator de escolha de um fusível. Tem 3 fatores de escolha, tá? Esse é apenas um. Só estou analisando e comparando aqui com você. Só que se você colocar esse mesmo gráfico aqui, por exemplo, na curva característica do disjuntor, pode ser que na hora em que você coloca ele aqui, ele faça o seguinte por você. Ele faça o seguinte, ó. É só uma suposição, tá? Suposição. Vamos supor que na hora que eu fiz isso aqui com o disjuntor, deu aqui, ó. Aqui dentro. E a minha curva de 25 está pra fora. Isso significa que o disjuntor aqui poderia ser o disjuntor de 16 amperes. Mas o fusível dá 25. Só que aí você faz o seguinte. Poxa, bacana, estou entendendo aqui. Existem vários fatores na hora de fazer o dimensionamento do fusível ou do disjuntor. Só que um dos fatores também é que o fusível ou o disjuntor, ele está ali para proteger quem? Se você falou motor, você errou, tá? Ele está ali pra proteger o circuito. E aí eu tenho que entender, pra falar, opa, calma aí. Eu tenho aqui, na verdade, um contator, um relé térmico pra acionar esse motor. E a corrente máxima suportada por esse contator relé térmico, ele vai ser de x amperes. Eu preciso garantir que a corrente da minha proteção proteja também o contator e o relé térmico. Supondo que a corrente do contator e do relé térmico, a corrente máxima deles fosse, por exemplo, 25 amperes, a melhor escolha minha nesse momento seria o disjuntor e não o fusível. Por quê? Porque, na verdade, o disjuntor, ele está no 16 amperes e o 16 é menor do que os 25 amperes do contator e do relé térmico. Não é a corrente nominal, a corrente máxima suportada por eles. E eu falo, opa, então o meu disjuntor aqui é a melhor escolha porque eu vou proteger o contator e o relé térmico também. Tá, mas isso pode acontecer e aí, acontecendo isso, eu falo, eu tenho que colocar o disjuntor e não o fusível. Só que essa comparação, ela é verdadeira, o contrário também. Em algumas análises, na hora que você for fazer a análise, você vai perceber, por exemplo, que o fusível é a melhor opção de proteção do que um disjuntor, porque o disjuntor não atenderia a sua necessidade. E aí você vai também analisar que entre fusíveis diferentes, um fusível tipo D, de azede, ele vai ter uma curva característica diferente do NH, então pode ser que eu tenha momentos que é melhor eu proteger com um fusível de azede e outros momentos que seriam melhor eu proteger com um fusível NH. Isso vai ser verdade também para quando eu tenho que escolher um disjuntor motor também. E a sua decisão como analista ali naquele momento é escolher a situação que atenda a todas as características. Primeiro, que ele suporte a corrente de partida, vou falar aqui dos três fatores, corrente de partida somado 20% dessa corrente, ou seja, eu tenho a corrente de 80 amperes na partida, esse fusível tem que suportar a corrente de partida que vai ser 80 vezes 1.2, que é só acrescentando esses 20% a mais. Segundo momento ali, ele tem que suportar também, ele tem que proteger o contator e o relé térmico na minha instalação. E de contrapartida ele vai ter que ser capaz de proteger o meu circuito, de maneira com que eu consiga assumir que ele suporte a corrente de partida normal do motor e proteja todos os componentes que ali estão. Se ele estiver dentro dessas condições e analisando o tempo de partida do motor, que é a terceira situação, ele conseguir assumir aqui esse comportamento e ele estiver dentro dessa condição, aí eu consigo utilizá-lo. Se eu escolhi um fusível, por exemplo, de azede, e ele atender as três situações, 20% da corrente nominal, ele tem que suportar esses 20% da corrente partida, que seria 80 mais 16 amperes aqui, 96 amperes, precisaria suportar essa corrente. Se ele protege também, ou seja, se ele tem a corrente menor do que o contator e o relé térmico nessa situação, E se ele obedece o terceiro fator também, ou seja, se ele consegue atender as três situações, eu falo assim, opa, consegui, eu consigo, eu posso escolher o fusível de azede. Mas se porventura ele não obedecer um dos três elementos, eu tenho que escolher uma outra opção, eu vou estudar. Será que o NH suporta isso pra mim? Ele suporta, ele atende as três situações? Eu escolho o NH. Ah, não, não atende. Vou escolher, vou verificar um disjuntor. Atende o disjuntor? Atende. Então eu escolho o disjuntor. Não atende, eu parto pro próximo, que seria, por exemplo, um disjuntor motor. Dificilmente você não vai encontrar uma solução, né? Obviamente que você vai encontrar uma solução. Agora a questão é saber escolher. Não é somente falar, a corrente do meu motor é 20 amperes, então eu vou colocar um disjuntor de 20 amperes. Não é assim que funciona. Ok? Bom, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas eu acredito que você tenha entendido um pouquinho dessa questão de como é que eu faço pra escolher. Por que existe essa diferença? E também, por que existe tantas variações de tipos de disjuntores? De fusíveis, disjuntores motores e assim por diante. Me deixa aqui no comentário o que você achou e o que é que você gostaria que a gente falasse nos próximos vídeos. Tô te esperando. Tô te esperando.